Nós estamos juntos diante de duas porções da Torá. Pela primeira vez, desde o começo desse estudo, no livro 1, nós temos a leitura e o estudo de duas porções conjuntas. As porções de número 22 e 23, Bayakhel e Pekudei. Nesse momento, acontece algo bastante peculiar, claramente um código espiritual. 19 vezes é repetida a mesma frase. E tudo que ordenou o Eterno a Moisés. Mas por que 19 vezes ia ser repetida uma mesma frase? Sabemos que a Torá não é um texto redundante. Sempre que algo assim acontece, são códigos espirituais. Nesse final do livro 2, que acontecem tantos milagres como a própria abertura do mar, a gente aprende sobre a importância da disciplina. Sim, mesmo em meio a tantos milagres e revelações místicas, A Kabbalah nos ensina que nós precisamos de uma disciplina ferrenha no caminho. É uma frase que eu gosto muito. Se você deseja resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. Se a gente faz as mesmas coisas, obtém os mesmos resultados. É de muita sabedoria. E é isso que a Torá nos ensina agora nesse final. Que daqui pra frente, nós tivemos revelações, mas nem sempre elas estarão presentes, nem sempre milagres assim. Mas todos os dias da vida precisamos ser disciplinados no caminho da luz, no caminho do despertar interior. Nós vamos fazer agora uma meditação final para estimular essa disciplina dentro de cada um de nós, porque todos sabemos o quanto ela pode fazer a diferença em nosso caminho. Vamos começar com a disciplina já no corpo, buscando uma postura. Isso é muito importante. O movimento de oração, de meditação precisa de postura. A coluna reta, a cabeça alinhada, os olhos podem começar bem abertos, em conexão com aqui e agora, o momento da vida. Vamos fazer uma oração, Ana Bekoa, dedicando ela a todos os seres do mundo, tantos seres que tanto precisam de uma luz nesse exato momento. Netzer Arshav. Ana Bekoa, Gedulat, Yeminhar, Tatir, Serurá. Vamos fazer um salmo, hoje também, essa conexão que nos pede mais disciplina no caminho. Vamos fazer um salmo 23, que é um salmo que é muito recomendado de se fazer todos os dias da nossa vida. Concentrar bem. E vamos juntos. Um cântico de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em campinas luxuriantes ele me deposita. Ao lado de águas tranquilas ele me conduz. Ele restaura minha alma. Ele me conduz sob trilhas de justiça em consideração ao seu nome. Embora eu caminhe no vale das sombras da morte, não temerei nenhum mal, pois Tu estás comigo. Teu bordão e Teu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa diante de mim, em plena vista dos meus atormentadores. Tu ungiste minha cabeça com óleo. Minha taça transborda. Que apenas bondade e benevolência me perseguam todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Agora a gente fecha os olhos um pouco. Coloca os olhos no centro da testa. Disciplina na respiração agora. Inspira. Pausa. Expira longa e profundamente. De novo. Inspira. Pausa. Respira bem longo. A cada respiração nos tornamos mais puros. Mais em conexão com o sagrado. Mais disciplinados no caminho da luz. Mantenha essa respiração. Reforçamos muito essa virtude agora. Mágica no caminho. Em todos os caminhos espirituais. Procure agora simplesmente respirar. Abençoar o momento. Preparamos então para um pequeno silêncio final. Agora vamos abrindo os olhos lentamente. Estamos terminando o segundo livro da Toral, o livro do Êxodo. Seria muito bom durante toda essa semana a gente reforçar muito nossas práticas espirituais, de oração, de meditação, de estudo, de filantropia. É um grande momento para reforçar nossa disciplina. Muito obrigado pelo estudo de vibração conjunta. Que seja luz. Que seja luz. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto